Gente, bora. Continua. Saímos lá do... Ainda estamos no Valhalla, que tal Thor? Nós precisamos conversar. Ah, maldito. Há muitas coisas para eu explicar. Mas não aqui. Os knights têm ouro. Nós podemos ter o nosso discurso em sua cabeça. É o que? Você tem uma sala ali, certo? Como você sabe sobre isso? Eu sou seu pai. O que eu não sei? Você sabe sobre minha mente? Como é isso possível? Nós todos temos o poder. Find a verdade. É verdade. Oden já disse. Oden já disse que você é um seer. Você pode olhar para a cabeça deles e ver a verdade. Você está passando a mentira. 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 Nós, Andersons, não temos a mentira. Você... Pode lutar. Não seja a mentira. Faz a mentira. Faz a mentira. É verdade. Eu sou uma mentira. Eu tenho poder. Minha mente é mais do que eu pensava. Então está aí, gente. Eu estou vendo suas pensamentos. É por isso que eu sei a verdade sobre Logan? Enquanto todo mundo esqueceu. Como a gente suspeitava, né? Que a intuição dela estava, assim... Top demais para ser verdade, né? Mas a gente... Talvez conexão, né? Por estar nesse lugar aqui no Bright Falls. Diferenciado. É aí, ó. Você disse que você era meu pai. Se isso é verdade, por que eu não me contei sobre você? Você foi parte da nossa família malvada. Muito antes dessa história horror. Eu era um pai malvado para Freia. A sua mãe não merece isso. Não um pouco. As coisas foram dito e feito. Não é um dia que acontece, eu não me lembro. Mas aquele pai malvado de sua mãe não fez as coisas mais fácil. Eu sei que Freia... está desaparecendo. Então eu preciso te desculpar. Eu estou desculpa, Saga. Eu posso ver que ele está desculpa. A mãe disse que ela não queria nada a fazer com meu pai. E que meu pai morreu antes de me lembrar... Eu tudo me encaixa. Eita, era isso. Obrigado pelo trem. Gente, tamo junto. Tá? Tipo assim... Ela realmente é parente deles, nasceu aqui, mas pelo trailer lá, deu a entender que ela cresceu aqui, né? Ou era um lugar que a mãe dela... Não, não sei. A galera conhece ela mesmo, mas é tudo já manipulado, né, no caso. Mas de fato, ela é neta dele mesmo. E a Lex? E a Lex? Você conhece ele? Algumas portas são melhor que deixe fechadas. A Lex? 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 Ele precisa de recrutar a história primeiro. Eu não posso parar com o Zane lá? Com o Zane, sei lá, alguma coisa assim? Cadê o Mjolnir? Ficou lá no hospital, na parede. Ou ali no pescoço dele, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer no quadro aqui, gente. Aqui, ó. Fato... Ou ficção. Dela ter morado aqui, né? Ô meu Deus. Então, aí, levou embora. Então, ela tipo, ela não cresceu aqui mesmo, de fato, né? Andrew Morris fala do homem que... Do homem que afastei. Fica aqui, ó. Do jeito que a Tor comportou? Estou surpresada que minha mãe se estourou por tanto tempo que ela fez. Mas ele é, genuinamente, desculpa. Para depois. Ok. Caso encerrado. O cara já encontrou, né? Então, tá tudo bem. Ah, história Pera aí, isso aqui é O clique atua como amplificador Ele amplia os efeitos da arte Para alterar a realidade Pera aí Opa, opa, opa Não Não pedi a história Não Eita Como entrar Ah, isso aqui acho que não vai ser mais Ah, tá ali, o clique Lá no cantinho Ah, como aí que escreveu a história Só Wake pode editá-la A área do entorno da justa posição é sempre alagada Não Não Tá Entrei em um lugar obscuro ao tocar a música de Thor e Odin E a 3 aqui Então aqui finalizou, não vai ter mais justa posição para depois Ok Tá Vamos sair daqui então Hmm Thanks for telling me this, Thor I need to go find Wake To stop this The old gods of Asgard will be ready to help Me and my bro will bring the rock when you need it Remember Your daughter is alive Just kept from you by this bullshit horror story I needed to hear that Thanks, Grandpa Don't worry about me, kiddo I'll drag my sorry ass over to Odin A few shots of the Anderson's finest Will fix us both up See you soon, Saga Então tá bom, né The FBC is holding Wake at the sheriff's station I need to make agent Estevez understand They have Wake and I have the clicker We have to work together to stop this Now we have to work together to stop this Do you read me Casey Damn it Where are you Casey He better be okay Focus Saga Get to the station To Wake Bom, acho que agora a gente pode ir embora, né Vamos ver aqui Bom, delegacia acho que nem aparece aqui no mapa, né Não posso ir por aqui mesmo? Ah, também, né Não dá lugar nenhum E o 887 Apesar de não estar entendendo nada com nada, esse jogo tá top É, tipo quando a criança jogava jogos em inglês Né Ou alguns jogos até em japonês Mas tá massa Olha os poderzinhos Olha a luzinha Mas Alan Wake é isso mesmo, pelo menos o primeiro é tipo assim Se eu entendi ali Eu entendi ali um básico, uma linha e tal, mas entender tudo tem que ver, ler tudo, jogar mais de uma vez, né Oi, Fat Bom dia Bom dia Nossa, isso aqui é a Saga Anderson, ali São dois personagens que você joga Com a Saga Anderson e o Alan Wake Realidades distintas O pastor não tá se sentindo bem, mas nada demais, não Mas, pastor, mas para, né Mas vamos dar lá um... Mandar melhores pra ele no Twitter Arroba The Last Ó, eu acho que é, né Ou é The Last Underline 4688 Ele mudou, né, o... O nome dele Na live, pelo menos Bom Pegar o que tiver aqui e vambora Depois pegar o... A besta, cara A besta lá tem todo um esquema que a gente... Puxa, um boneco aqui, tá ligado? Puxa, uxa, uxa Não sei nem como que eu entrei aqui, velho É, a Orokuba, de vez e nunca, entra aqui Aí ele vai falar Ah, eu sempre tô aqui, mas é mentira Teve um dia que a gente fez o teste Falamos um monte dele Um monte de coisa legal E ele nem deu a luz Que tava por aí Safado E aí, diabo Bom dia Onde que você tá, velho? Sabe que eu tô andando aqui e tal Ah, tá Ah, mas cadê o carro, né Tem que ser o susto São top Que susto Não toma susto não Aqui é coragem Às vezes eu sou surpreendido pelo jogo, né Caralho, velho Susto, pô Quer dizer, susto não Poxa, o pessoal ali Peraí Olha, ainda dá pra gente ir lá no Alan Acho que eu vou continuar com a saga Se bem que o Do Alan É, mas Nem sei se é o Alan Alan ou o Scratch Que tá aqui com a gente Mas pera Vai na delegacia Ah, delegacia da cidade Achei que era alguma delegacia fora daqui, velho Ah, delegacia dessa cidade Achei que eles já tinham levado ele pra outro lugar Já que eles são agentes Eu acho que são federais, né No caso, né Ok, ok Eu não gosto do som Que vem da estação É o caralho Eu não peguei a besta, né Eu não peguei a besta, né Que diabos que aconteceu aqui, gente Esses bichos são muito resistentes, né Ok, ok Ok, ok por salvar o resto de mim, nós devemos falar O que aconteceu aqui? Estou procurando a Wake Primeiro perguntar do Alex Você encontrou meu parceiro, o Agente Casey? Sim, nós o encontremos nas cães Ele teve um encontro perto com o Shadow E eu fiz algo para ele Ele está bem? Ele está vivo? Nós o levamos para a morgue para uma examinação Eu não ouvi nada desde que o ataque Ok Agora estou viciado em Joaquim Kick Oxe, qual? Estou procurando o Wake Ok Protocols não significam muito neste momento, de qualquer forma Não me deixe me desculpar isso, Anderson Até que o poder se tornou, a porta para os cães não abrir Tem uma caixa de caixa em baixo na sala Aqui Você vai precisar essas cães Nossa O que é que a FBC está fazendo aqui? Espera aí, rapidinho O que é que a FBC está fazendo aqui? Espera aí, rapidinho Então Tá, vamos embora, gente O que é que a FBC veio aqui para fazer? Bright Falls é o sítio de um evento de mundo alterado O Shadow é mais forte do que nós esperamos Estamos baixos em recursos Problemas na HQ Obrigado Mas nós temos equipamento para lidar com a threat We were just caught off guard Before we could set it up Então, era para essa organização que a Como que era o nome dela? Lá do control trabalhava, né? Mas não tinha sido tudo inventado pela Alan Wake Aí eu fico doido Ou tipo, a história dela trabalhar nessa parada Era fake Mas a organização em si existe Tipo, como se tivesse escrito A história de um detetive no FBI lá E tal Né? É? É isso? Tô doido Pessoa depois que morre para o Sei lá, para a soma Fica uma coisa esquisita, né? Você me lê, Anderson? Eu lê você Você teve a frequência toda a hora? Abre-se é uma grande parte do trabalho Nossa Mas não, eu consegui o seu parceiro Anderson, procura um fúz Para substituir o fúzão Para substituir o fúzão Na fúzão Isso deve ter o poder novamente Sim Olha só Na fúzão E aí E aí E aí E aí Caralho, tem alguma coisa ali, mas não dá pra ver o caso da luz. Nossa, o que que tá ali, velho? Tem umas formas geométricas ali. Será que é o número de linhas? Ah, o número de linhas, né? Aqui é um, três, seis, cinco, sete, oito, um, dois, três, né? O segundo ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, não, tem mais uma linha embaixo. Nossa, pensei que era tipo um A. Essa luz forte da preula aqui. Então, seria um, quatro, seis. Aí. Cuidado com a seita da árvore. Acho que o Alan criou o FPC pra resgatar... Ah, é verdade, ainda o que a gente tá vendo pode ter sido criado, né? Não, não era um triângulo, não. Eu também achei que era um triângulo do meio. Cara, eu não consigo pegar a munição de... Que diabo é isso aqui? Ó, tô cargando um monte de tranqueira aqui de achar mais coisa de mochilinha, né? Era o quê? Sei lá. Era um A com risco no meio e embaixo. A gente tinha quatro risco. Ah, aqui. Acho que eu vou guardar esse aqui. Pra gente usar mais as setinhas ali que ocupam muito espaço. Vou deixar esse aqui pra ver como que usa. Purinha nunca é demais, né? Não, 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 não. Caralho, mas o jogo basta com esse sinalizador, né? Começar a usar, mas achei mal ruim. Aqui dá um brilho ferrado, não consegue ver nada. Daqui a pouco. Deixa eu ver o que que tem aqui. Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Ei, Anderson. Gostou o que eu fiz com o lugar? Porra! Hum, pode usar um pouco mais de luz. Ai, ó. Ficou engraçado. Como você está, velho? Não me dá um brilho ferrado, Anderson. É só... É um brilho ferrado. Cara, eu achei que ele já era coisa da nossa imaginação, tá ligado? Se tivesse escutado ele, era algum bicho fazendo som, imitando, como que é, não é, tem, né, bicho que faz isso, que era no The Witch, imitou o dia japonês, ué, tipo, o cara deu tiro aqui, sumiu, aí é só pra atrair a gente aqui, né, o cara se escondeu aqui, velho, que safé, ai, ai. O que aconteceu no hotel? Wake estava dizendo a verdade sobre o culto que está atrás dele, a coisa, a presença escuro, é real, também, eu vi isso, uma gelada de monstros, Wake tentou me assustar, ele me assustou, o FBC me encontrou no woods mais tarde. Watery turned out to be a good lead, found the clicker, and the cult, but the horror story's changing reality, like Wake said it would, Logan, she's, uh, the story claims she died here, but we can stop it. Wait, wait, Saga, what are you, um, Logan is gone, she has been, for a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give them hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here, I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. É, o Contra é um jogo mesmo. Mas a história do Contra é mais um livro, uma tentativa do Alan Wake de sair lá da... do Ringo. Basicamente isso. Aí tem a ligação aí. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostels that we're in there are on the loose. Thanks for the heads up. Cheeha. 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 Gruesome ritual murder! Cheeha. 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 Mas pelo menos um a gente perde, né? Onde é que o outro está aqui? Droga! Vão embora comer as flechinhas! Sumir comer as flechinhas! Ih, rapaz! Eu não posso escapar! É grudinho! Inscreva-se! A situação está sob controle, Estevez. Vem de volta. Não recupera 100%, né? Ok! E aí, Juan? Ontem eu estava que nem o pastor hoje, mano. Ontem eu não estava muito bem, não. Estou de cabeça ferrada. Ficou dividido em duas. Mas hoje estou de boa. E obrigado pelos 100 bitos. Bom dia! Como é que eu estava indo, indo aqui? Nem sei onde que é a cela do Alan Wake. Mas tem que ser aqui para cima, né? Cadê? Um líder na esquerda. Beleza. Anderson. Anderson. Over aqui. Behind the counter. Got a little cramped in that closet. What's going on? We had a hell of a time avoiding those Taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskula brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the Cult of the Tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us and the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the back lot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc, etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost. Taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the Luck and Probability Department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Take out. Hurry, I think I've got to move the key. Damn. uerand, I'm going to rank it. What's going on? It's over. Gente. Hi. I'm going to rank it. Hold on. I'm going to rank it. See you, this game. No problem. Tá, como que o B é igual a 2 e o L também, mano? J, K, L, N, 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 N... Vai ABCD, FG, aí até o I. Aí J, K, N, 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 vai N, N, N... Milha de segurança, será que... Aquela ali talvez seja pra pegar a 12, né? Tá, mas onde que a gente vai usar aquela bagaça ali? Será que a ordem dos livros aqui tem alguma coisa a ver, velho? Ah, pior que eu acho que tem mesmo, hein? Tem um livro desenhado aqui. Não sei se dá pra ver. Pô, L, é... Primeira vez vendo falando sobre isso aí. Tá dando o erro de cutscene? Caraca, será que tem a ver com isso aqui, ó? Por exemplo... Tem a parte 1, análise. Parte 2, comunhão. Parte 3, trapaceiros. Talvez tenha aqui, né? Alguma coisa aqui, né? Hum, tem coisa aqui, documentos. Obrigado. É obrigado a usar a DLS? É, hoje em dia é assim. Casa do Lago. Valeu, Rodrigo. Tamo junto, velho. Obrigado pelo resumo. Valeu, Rodrigo. Eu tava esperando já algumas eras no final, velho. Aí não teve? O quê? Valeu, velho. Tamo junto. Ó, aqui, ó. Sobre os eventos do Alan Wake 1, né? Em 2010, o escritor Alan Wake, suspeito de ser para... Não, com o quê? Para utilitarista, foi dado como desaparecido em Countdown Lake, um local de limiar conhecido. Três anos depois, investigadores federais prenderam na cidade de Nova York um grupo pequeno, responsável por diversos assassinatos. Os crimes eram recriações de mortes vistas na escrita de Alan Wake. Durante os interrogatórios com os assassinos, revelou-se que eles viam o Wake como uma espécie de profeta e se descreviu como a seita dele. E que seus romances eram considerados textos sagrados. Como o Wake estava desaparecendo na época, é improvável que ele tenha tido qualquer envolvimento pessoal com essa seita. Ou pelo menos não há indícios que sustenta essa possibilidade. Poucos depois da detenção da seita de Nova York, uma organização conhecida como Seita da Árvore começou a operar no entorno de Countdown Lake, a mesma região onde o Wake desapareceu. Essa é a segunda suposta seita com ligação física direta com Alan Wake. E a organização opera no local onde ele foi visto pela última vez. Proponho que isso não é coincidência. E eu gostaria da permissão para procurar uma ligação entre o Wake e a seita da árvore. Casa do Lago Instituto de Pesquisa WA3 Encanto no Lake Comprometido Causa desconhecida O incidente foi confirmado visualmente pela agente Stavis Que Stavis no local Quando ela visitou o local para contatar o Dr. Marmond e a Dra. Marmond Chefes de Operações da Casa do Lago Os relatos são de que a própria instalação está danificada Sem pessoal sobrevivente Encontrado durante uma breve procura Uma busca mais longa não foi possível devido a um EMA Ativo na região É aquele AWE né Que a gente vê lá direto por aí né Esses eventos doidos Exigindo todos os recursos disponíveis Investigação e contenção não são possíveis com a equipe atual Envio emergencial de equipe de resposta e resgate solicitado Departamento de investigações não tem conhecimento de pesquisa Ou projeto recente da Casa do Lago Devido ao agravamento da comunicação e cooperação Desde que o QG ficou no escuro Consequentemente esse relatório não é capaz de determinar A causa do incidente sem maior investigação Ih rapaz Esse aqui hein mano Eu acho que é um 3 Aí o outro eu não sei Se for baseado nos livros lá Ih rapaz Eu não sei qual que é a cena dessa bagaça não Eu não sei se tem alguma coisa aqui No meio desse monte de coisa Dentro do computador tá Não esquente o peixe no micro-ondas Eu não deveria precisar dizer isso Isso é verdade Qual outro bagulho que é É... Pô muito ruim Que direto a galera esquenta o micro-ondas e dá ruim Tem peixe queimado Por que não? Por que não né Kizuna? Por que será? Perda de memória Batalha para recuperar a mente Cara Ah mas pera aí gente Eu tô vendo em português aqui né Mas Pode ser S, C, T Eu não sei vei Eu não sei vei Porra sei lá esse dos livros aí velho Sou burro Não vou conseguir resolver Ó Não sei que tem pistas em outros lugares aqui também né Não Não tô Pelo amor de Deus Isso aí ninguém faz isso não É eu acho Eu sei que vocês vão estar roubando o papel higiênico Eu tenho conto... Ah tá isso aqui eu acho que eu lembro Pô Queria descobrir quem que roubou o papel higiênico Que eu tinha lido da outra vez Eu acho que eles não estão roubando o papel higiênico E aqui teve uma vez, cara, eu tinha acabado de chegar aqui, velho, acho que não tinha nem, sei lá, um mês, aí tinha um outro tio morando com, na casa de outro tio, de um, onde eu fui morar também. Tá todo mundo morando no mesmo lugar, aí ele inventou, disse que ia entrar na tô, cara, ele não sabia, velho, rapaz, é um dos piores cheiros que você pode ter dentro de casa, velho, na moral, aquilo me traumatizou demais, eu não chego nem perto de na tô, velho, na tô é desgraça mesmo. Caraca. Pera aí, Alan, já falo com você, gente! Voltamos de volta. Você tem isso? Você escreveu Logan para a história. Você me disse a mesma, do lugar escuro. Escute, o Scratch está chegando. Ele está perto, ele está quase aqui. Minha filha está morta por você. Ela é uma criança. Ela está morta por você. O que o diabo está errado com você? Eu estou tentando fixar isso. Eu vou fixar isso. Eu vou salvar todos, mas nós estamos correndo de tempo. Eu preciso de clicker. Eu tenho de clicker. Você vai fixar isso. Você vai salvar minha filha. Promete-me. Sim, eu promete. Mas nós estamos correndo de tempo. Certo! Promete-me. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ele é um monstro, saga. O que? É isso aí. Nós estamos esperando por você, puta. Eu vou destruir você. Meu Deus. Meu Deus. Vamos para a Bicuia da Bicuia! O que é que você? O que é que você? Eu acolalie o Scraech. Ele estava pensando em ficar se sentia. Ele até o inferno. O que você está desculpando? Espera. O que é que está acolade? Caralho, velho Fudeu, gente Cadê? Taca aquele negócio nele Pera Tá, eu saio fora ou Fico aqui e luto com ele, velho Acho que dá pra eu sair, né Meu Deus do céu Procurar a luz Nossa, tem um monte de luz aqui, velho Cadê aquele negócio lá? Acho que eu não tô mais, velho Cadê ele? Será que é pra, tipo, eu ter uma luta com ele aqui mesmo, velho? Precisa ativar esses cubos Já não tá ativo Ah Estreco aqui Maldito Fazendo Deadby agora Não Ah, o bicho teleporta, pô É a luta Deve ter uma maneira para cair Não Agora Certo Ah Manterna, acho que não sei se vai adiantar Vamos ver se vai fazer alguma coisa isso aqui Deixar mais intenso, não sei Um pipoco deixa atrasado, vai! Vou tentar, não sei se vai adiantar Tentando a funcionar, não sei É uma forma de desligar Tá, tem que achar alguma outra fonte de luz, sei lá O negócio aqui, não dá pra imprificar, não Nossa, e o efeito aqui tá mó estranho, né, no jogo O que é isso que é isso? Não, não, não Minha lanterninha não adianta, flare não adianta, tiro não adianta, opa, talvez bastante tiro adianta, olhei, ai desgraçado Outro corpo ativado, só um mais, está bem Certo O Scratcher está aqui, ele vai voltar O que nós fazemos agora? Não achei Acabar o capítulo Está acabando, eu não sei mano, está com o cara né, estamos perto do final né Ué, essa é a nova? Eu acho Pô, qual que era a senha para pegar aquelas duas hein O que é a primeira hora que vem? O que é a senha? O que é a senha? A senha? O que é a primeira vez? É a senha que acontece É a senha que está tranquilo Atuando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pior que lembra quando caiu lá na praia Eu falei nossa mas o cabelo dele ta meio bagunçado Olha ai ó Olha ai hein Vou falar que esteve aqui desde cedo Que o Alan escreve acontece Vamos dizer assim Mas tipo assim o Scratch também escreve Como se tivesse o O Ero lá e o Kira Batalhando escrevendo um livro ta ligado Aí coloca aquela música lá do Kira Escrevendo um monte de coisa assim O FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up You brought a paranatural object in here without telling me And then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you That was a mistake So was believing Scratch But it's not too late I just need to understand more You got that right Let's start acting like we're on the same side, yeah? Agora que eu vi Cortaram o cabo do monitor, pô Sacanagem So tell me what I'm missing The FBC must know something Good news We have bureau intel on all of this Bad news It's highly classified Good news Consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control Here's a key to the cell where we keep the files Happy reading Okay Um Thanks Go team The horror story is changing reality It made it so that my daughter died here Even though she's supposed to be back home in Virginia Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality The area outside town might not be affected Sometimes they expand, sometimes they fizzle out If we can make sure it's the latter Your kid might be fine The whole thing is a nightmare I can't let my family be torn apart Having family isn't easy in this line of work Late nights, travel Alternate realities threatening their existence My ex-wife couldn't take it Karen You're better off without her I know I am You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems You needed a break You and Logan moved to Watery and... And then, uh... Then Logan... Oh, that awful thing happened After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case If you were willing to return to the area Okay That's enough So they's in the memory So they're also alone There's also a woman who died And they were so alive So he's been dead And they're whereas she was in the end of her life Like this But that's like How about the Alex Casey? In the real life That was the film That was the one How about the film The movie That was the reality Do Alan So Alex Casey For sure That's the only time Que é o Max Queen Como sabemos que a história não está dando esperança falsa? Eu não posso convidá-los. Eu só preciso mudar a história. Não precisa passar tudo isso de novo. E é tudo o que a gente estava fazendo agora há pouco. E apareceu o Scratch. Scratch tentou pegar o Klee. Scratch esteve fingindo ser Wake esse tempo todo. Onde está o verdadeiro Alan Wake? Preso ainda, né? Que isso? A coisa que atacou o Klee tinha o rosto de Wake. Nunca foi, ou foi Wake. Era o Scratch desde o início. O Wake tem entrado em contato comigo a partir do lugar obscuro. Ele está preso lá ainda. Scratch queria a mesma coisa que o Wake. O Kleeck. E agora, qual que é o novo aqui? Aqui não tem novo. Na verdade é aqui. Scratch. Scratch estava pretendendo ser Wake. Manipulando-me. O que ele quer de mim? Não. Eu estou em controle dele. Ih, rapaz. Invadiu a mente dela. Ele é poderoso. Muito poderoso. Só a sua presença aqui me faz sentir enfermo. Como uma onda de terror na minha cabeça. Eu sinto a sua direção de um único-pensado para conseguir o clicker. Eu posso dizer que algo está errado. O que está acontecendo com o Kleeck? É que ele meio que também, onde está o Alan Wake lá, ele foi morto. Pelo Alan Wake, que escreveu ele. Lá no BIP. Eu assumi que o Wake escape do lugar escuro. Espera aí. Não é possível que ele ainda esteja lá? A grande árvore em um oceano de escuro. Estou morrendo. Nota do meu editor. Você está usando o errado tempo. Estou preso em uma luta. Minhas amigos vão se encontrar quando eu estou preso. O Wake ainda está preso no lugar escuro. Talvez ele sempre esteja lá. Tem uma boa gente ir lá para passear com o Alan agora? Será que dá? Tem alguma coisa do Fashner aqui perto? Como resgatar o Wake, então? Ou a gente pode ver isso aí, né? De como resgatar o Wake. Cadê? Exame nos arquivos na cela trancada. Podia ver isso aí antes de ir lá com ele, né? Que foda que o... O Otaki, né? Fora da cela, pô. Quer dizer que eles foram 100% controlados? A dizer a verdade sobre a seita. Eu percebi que é um tempo ruim. Mas eu preciso que você me diga tudo sobre o culto do árvore. O culto é a minha ideia mais loucura que nunca funcionou. Olha, o tipo de culto se chama culto? Exatamente. Nós protegermos a água e a água. Nós somos os bons amigos. Um escritório que assiste. Bem, essa foi a ideia, de qualquer forma. Mas, olha, nós sempre conhecemos sobre o horror dentro da luta. Quando o Entenho sai, nós matamos eles. Você não transforma as pessoas em Entenho. Você matou as pessoas que já tem. Caralho, velho. É que porra, também, né, cara? Esse negócio de seita e tudo aqueles negócios esquisitos lá. Mas pelo... Eu entendi, então, que tipo assim... Eles estavam tentando proteger a cidade, então. O local aí, velho. Então, né, porra. Aí é foda. Tipo, eles estavam matando os possuídos só. Pelo jeito. Não dá fazer, tipo, chamar as ruas, não sei. Aí é foda, né? Todos aqueles esquemas esquisitos lá, cara. Quem que ia apostar que os caras estavam querendo defender alguma coisa? Não transformar, tá? Eu achei que eles estavam, sei lá. Amando do Scratch. Fazendo besteira. Tentando transformar os outros. Então, quando alguma coisa escapava lá do negócio obscuro, eles iam atrás. Então, tentando... Ah, mas porra. Podia fazer isso de uma forma menos... Tinha até ritual, né? Ah, porque... Acho que com ritual eles acharam que ia tirar a presença escura, alguma coisa assim. Porra. Podia fazer menos esquisito, né, velho? Sei lá, mano. Como, mas... Muito bem. Você estava tentando matar o Alan Wake. Por que? Nada bom nunca saiu do Caldron Lake. The Nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake. And monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is a threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Então, na verdade, eles queriam acabar com o Scratch, né? Sem saber, velho. Assim, ah, porra, é foda, né? Mas deu pra entender, deu pra entender. Mas não tinha no one lá, mas não era portador. Portadores da luz, alguma coisa assim? Que era aquela veinha assim, tia, não era? Aí, tipo, eles que... Mucho melhor than me. Herdaram isso? É isso? Não sei se eu entendi direito isso. Que, tipo, não tinha lá, né? Que era... Eu acho que era portadora da luz. Será que é a mesma coisa? Que foi o portador da tocha, tá ligado? Que, tipo, tá ali meio que pra... Pra proteger, né? Das... Pagulho do mal, hein? Eu achei que era a Rose que tava assim. Caralho, velho. Que loucura, né? Os caras fazem os bagulhos do jeito mais bizarro possível, né? É foda. Caralho, velho. Então, tipo, tudo começou com o Nightingale, né? Que tinha saído lá do bagulho obscuro. E aí, saiu todo torto com o Bilal de fora. Aí, os caras fizeram todo um ritual macabro pra arrancar coração. E não sei o quê. Porque no 1 lá, se eu não me engano, tinha até o buraco lá no peito da velha, lá, nas placas. Que eu acho que tinha que enfiar o clicker dentro. E apertar pra espantar a presença escura, né? E eu acho que eles queriam fazer isso. Enfiar o clicker dentro do coração. Pra expulsar. Por isso que tinha todo esse negócio aí de arrancar coração, mas é um negócio mais macabro, né? Ele é foda até. Se o culto está matando o Taken, então por que o Nightingale tornou-se em um? Partido privado. Invitação só. O tempo errado. O outro lado errado. O tempo para ir, Yaku. Um trabalho que tem feito não é feito de qualquer forma. Então, eles não conseguiram completar a parada, né? E aí, Narc? Tudo bom? Tá aí, então, gente. Pô, eu tava triste deles serem os líderes da seita mesmo. Porque, pô, os comerciais deles lá, mó top, tá ligado? Engraçado, aí, por isso é caralho. Os caras do mal, tá ligado? Mas, pelo jeito, não. Inclusive, eu acho que esse último aqui a gente não viu direito, né? Ah, não, pera. Esse é o primeiro. Qual que era? Não, acho que vimos tudo. Vimos tudo. Quer dizer, faltam dois pra gente achar. Carai, que loucura, né, velho? E, realmente, a outra shotgun aqui é a parte. O que que morre é ouvir com cuidado e um alvo para reduzir drasticamente o coice. Minimizar a dispersão de balinhos e causar mais dano. Ande mais rápido ao mirar. Segura o botão de... De atirar para ativar o modo disparo automático. Credo. Quem que vai fazer isso? Ainda mais com as duas punheteiras, pô. Transcrição da entrevista com Alan Wake, suspeito de... Isso aí. O que é isso aí? Não dá pra falar isso de uma vez, velho. Ah, pau militar. Alguma coisa assim, velho. Olha lá. Kieran Steves. O senhor foi trazido sob custódia do DFC e será exaustivamente interrogado em uma data posterior. Mas, por enquanto, eu preciso perguntar se tem algo que o senhor queira nos dizer a respeito do incidente no hotel. Qualquer coisa que tenhamos que saber. Aí o Alan Wake respondendo. Existe uma força aqui que vocês não entendem. Uma presença está atrás de mim. Quer me consumir. Consumir tudo. Aí a Steves. Sim. O senhor mencionou essa presença obscura antes. Por que ela quer o senhor? Aí o Alan Wake, que no caso acho que era o Scrap. Ele se alimenta de artistas da arte que eles produzem. Ela me quer por causa da minha escrita. Antes eu era o Zayn, né? Que era poeta, cineasta, né? Mas pode ser qualquer um de tipo de arte. Qualquer expressão artística. Música, pintura, filme, fotografia. Ela consegue se alimentar de qualquer coisa. Tudo isso você tem que acreditar em mim. Estamos bem cientes dessa entidade, senhor Wake. Temos monitorado a situação por aqui há bastante tempo. O senhor mesmo esteve no nosso radar por mais de uma década. Tenho certeza de que aqueles malucos do departamento de pesquisa vão adorar dar uma olhada no senhor. Anoto que é para censurar isso aqui antes de enviar. Vamos voltar aqui. O senhor mencionou um interruptor mais cedo. Onde ele está agora? Eu não sei. Mas preciso dele. Não consigo pôr um fim nisso sem ele. Você vai me ajudar a recuperá-lo? Aí, ó. Aí esteve o senhor Wake. O senhor está sob custódia. Pode ser acusado de cometer inúmeras violações federais. Não vamos entregar ao senhor um objeto suspeito de ser paranatural. Você não está me ouvindo? Aí, palavrão. O que será que é falando? Estamos ouvindo muito bem. Agora, o senhor tem cúmplices? Vai se... Vai se... Ah, entendi. Se limpar, eu acho. Me deixa sair dessa... Possilga, ó. Estão vindo atrás de mim. Estamos todos em perigo. A entrevista foi encerrada devido à falta de cooperação do paciente. Paciente. O lago é o lago onde ele mergulhou lá. Quer dizer, a mulher dele mergulhou, depois ele foi lá e mergulhou, né? Onde ficava a casinha lá onde ele escreveu, né? Ordem de mobilização, aproximadamente às 7 horas de 13 de setembro de 2023, dados obtidos por uma unidade de vigilância remota que monitora a Country Lake, um limiar conhecido para que os pesquisadores possuam que seja a dimensão de origem de A040. A sombra ultrapassaram limites aceitáveis. Tentativas de contato com o centro de pesquisa WA03, do DFC, codinome Casa do Lago. Não tiveram sucesso. Não é possível verificar a verificação do local do evento. Então, é onde ele afundou no lago. Lá está preso, né? Foram iniciados procedimentos de resposta com efeito imediato. A agente especial, acho que era Karim, né? Karim Esteves, mobilizará a unidade de investigação beta do local de operações remotas em censurar. Todos os equipamentos específicos para a sombra foram aprovados para uso em campo. Objetivo. Confirmar o evento. Se tiver ocorrendo um EMA ativo, a equipe enviada vai identificar a natureza e a severidade, limitar a exposição e tentar conter ou neutralizar a fonte. Se não houver um evento ativo, vai conferir os equipamentos de monitoramento, realizar uma inspeção de perfil limitado da área e conferir a situação da Casa do Lago e sua equipe. As informações adicionais, indivíduos relevantes na área incluem a Seita da Árvore e Alan Wake. Top. O que é um para-utilitário? Nossa, em inglês acho que é até pior, velho. A descrição da para-utilidade. Para-utilidade. Não, para-utilidade. Assim é mais fácil. Segundo relatos, o item é um interruptor de um fio de abajur, com parte do fio cortado ainda preso. Descrições de testemunhas sugerem que o item possui a habilidade de alterar a realidade. Mudanças baseadas em... Ao ser usado por um para-util... Utilir... Utilitarista. Para-util... Utilitarista. Para-utilitarista. 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 Aí, ó. Acho que foi, hein. Vou conseguir ir da próxima vez? Não. Mas é isso. Para-utilitarista. Eita, porra. Tá foda a dicção. Porra. Pelo amor de Deus, Ruanza. Leia isso aqui em voz alta aí. Me manda no zap. É difícil distinguir o efeito desse item. E do limiar de caldo no link responsável pela recorrência de emas na área. Porque os únicos usos do item de que se tem notícia ocorreram perto desse limiar. Sem mais informações. Não podemos confirmar se o item intensifica o efeito do limiar ou vice-versa. Ou se há qualquer ligação. Então, gravações do Dr. Hartman após... Esse nome não me é estranho. Após se tornar... Revelaram que Alan Wake eliminou o Bárbara Jager. Prome... Ah, isso aqui é do 1, pô. Bárbara que era a mulher do... É verdade. A véia do final era a Bárbara, né? Que tipo a... Presença escura lá dominou a mulher do Zayn. E aí virou aquela véia do 1 que... Meio que conduziu o Alan pra casa, né? Verdade. Então era a véia lá do 1. Prome que ele enfiou o clicker no coração dela. Posso... Revelar e eliminou a Bárbara... A uma manifestação física de... Ao inserir o interruptor no peito dela e apertar. Aí, ó. Isso aí é o final do jogo lá. Foi confirmada a utilização do item em 2010 para transformar escritos ficcionais em realidade. Contudo, não se sabe que restrições e limites esse efeito tem. Conclusão. Interruptor é um possível ODP. Mas a equipe não tem como classificar definitivamente o item com base em relatos indiretos. É preciso realizar exames e testes adequados para determinar a classificação e o efeito exato do item. Tá aí, ó. Isso aí já falou bastante aí do final. Tum. Como que lá do bagulho de colocar o clicker no peito lá... Nananã, ninini... Pô, como assim, hein, mano? Pede pra Nat. Ah, mas eu sei que você vai trapacear, pô. Já deve ter treinado um monte, hein. Olha um plano normal de lá com a galera. Ou lá no nosso refúgio mental. Eu falei pra mandar o áudio, mas você acha que eu vou acreditar? Que foi de primeira. É que você depois ouviu eu falando certo, né. Aí não vale. Acho que eu caio numa patifaria dessa aí. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Mentira, Nat. Zoera, zoera, zoera. Gente. Como que eu vou lá o plano? Colocar as outras coisitas aqui. Ah, tá parado depois ainda? Para depois, utilitarista? Ué. Abriu o bagulho e não tem nada aqui? Não faz sentido. Oh, meu pai. O clicker amplifica qualquer mudança para as realidades sugestões por um pedaço de arte. Então, né, tipo assim, por isso que o Alan Wake precisa do clicker para escrever lá alguma coisa boa para ajudar ele. Tipo, o clicker amplifica e meio que faz virar a realidade de uma forma que o Scratch não consegue mais alterar, é isso? Olha um plano novo. Como? Onde? Com quem? Entendi. Será que eu não tenho que visitar o Alan Wake? Ó, não sei como que... Vamos bolar um plano. Ué. Eu vou lidar com a situação, Elmo. Mas a cidade vai precisar de proteção até que nós formemos isso. Eu poderia usar a sua ajuda. Eu vou lidar com a gangue, quem é que vai sair. Nós não vamos deixar esses monstros atingirem qualquer lugar de nossas pessoas. Nós vamos fazer o meu irmão orgulho. Obrigado, Elmo. Bolar um plano novo. Eu estou muito desculpa, Yoko. Eu não sei como pular o plano, velho. Eu não sei. Oxi. Conversar com eles? Não. Conversar com alguém? Nossa, ué. Por que o FPS cai tanto aqui? Ai, ai. Não faço ideia. Qualquer pessoa tem visto o que eu gostava de emocionar? Quem sabe? Se não é uma coisa, é a outra. Eu acho que eles têm os irmãos Kostkiller em casa. Eu vi eles entrar antes. Oh, meu Deus. O que é o plano novo, gente? Eu não sei. Tinha que estar aqui, eu acho. Não dá pra colocar essas coisas. Aqui em perfil não tem nada. Acho que eu vou tentar... Tentar ir lá ver no Alan Wake então, velho. Sei lá. Tá ligado isso? Esse caso vai entrar para os livros RSS. Tentar ir lá ver no Alan Wake. Eu acho que você vai ter. Não faço ideia. Não faz. Ih, rapaz Oh, não Ué Eu tô com ela aqui Era pra acontecer isso? Oh Mano, tá certo isso, gente Ih, tá mesmo Mano, não é possível Pera Oh, meu Deus Vou ficar um bugado Gente Eu não sei o que fazer, véi Olha o plano Mas como? Eu acho que Esse negócio do De bolar um plano Eu precisaria fazer a parte da Lone Lake, né Sei lá Ih, rapaz Meu Deus do céu E pior que ela não falou nada Tá ligado? Isso que é estranho, não é? Ela já falou alguma coisa Tipo, meu Deus Onde eu tô, né? Pra dizer que tá É, não é possível Que ela não ache isso estranho Mano Por isso eu não sei se é um bug Ela tinha que falar alguma coisa, véi Oh, meu Deus Oh, meu Deus Is that cult leader any different Was Zane just another Alias For scratch There was a rumor That way And Zane Had been working on something together I was gonna get the truth Out of Zane With whatever means necessary Mano, era pra ela tá falando alguma coisa Alguém que já viu o final, gente Isso tá certo, cara Porque eu tô achando que bugou, mano Eu não sei se bugou Porque ela não fala nada Ela não fala nada Tá ligado? Como que ela não ia falar nada Numa situação dessa? E tá ali Bolha um plano É tipo Se vira, tá ligado? Nossa E tá aparecendo Meu Deus Eu acho que bugou, véi Eu acho que bugou Sei lá Eu não sei o que fazer, mano Que diabos Porque é tipo Olha lá O mapa que aparece é do Lá De Calton Lake Bright Falls Eu não consigo mais voltar Pro outro lugar lá Eita Que loucura Realmente tô preso aqui, véi Não sei lá O povo É que ninguém fala Não sei, tá ligado? Vou fechar o jogo E abrir de novo Não sei Não tenho certeza Ah, então Das evidências dela Não tinha mais nada Tá ligado? Mas eu não sei Se aparecesse aqui Porque eu vim pra cá Ou eu tô maluco Vamos ver Porque só tinha os do Aqueles negócios extra lá Das cantigas Esses Ih, rapaz Tá faltando alguma coisa Pera aí Bom, vamos terminar o Da seita então Vem Pera aí, vamos O Artigale já estava possuído Então Nightingale O que que é isso aqui? Ele nunca ouviu falar do Scratch Rapaz Vai tá grande isso aqui Pelo ali Acho que era Tipo de seita Acho que não tem Nananã Scratch Ou Coca-K É bom que eu ouviu falar De Scratch No mínimo A seita encontrou Página de Awake Dentro do possuído E acredito que ele era a causa Vai tá aqui A seita da árvore Ir atrás de pessoas Já corrompidas Pela presença obscura O objetivo deles Era proteger a comunidade Não, pera O que? Ah tá Meta né Pera Não Aceita da árvore Ir atrás de pessoas Já Ah tá Aqui ó Meta dela O ritual da seita Era para destruir Os possuídos Não criar Aqui já terminou Ah Ah ritual Ah ritual Ah hum Nunca ouviu falar Do Scratch Onde que eu taco Isso aqui Veja De moral Ah Ah Deixa isso por último Então O arquivo da Atividade da seita Awake Não Isso não é certo O que eu vou falar do Scratch Ok Acho que tá aqui Ainda falta Coisas Caso de funda Aí é outra parada Então Ali já foi O que falta Que a gente organizar Que eu acho Que não vai ajudar A gente em nada É os Pera aí Ah não Tem mais coisa Seria aqueles Da lanche As cantinhas de roda Né Acho que não precisa Esses aqui também não Mas Como é que tamo aqui Ride Oh caralho Faixa de encontrado Dentro da laser Assim Meu Deus Ih Acho que deu ruim Vindo o Cross Depois dessa parte Ele assume o Alan mesmo Ih Acho que eu buguei o jogo Então mano Fudeu Por isso que eu achei estranho Porque ela não fala nada Tá ligado E antes não tava aparecendo Esses outros trecos Aqui ó E ainda Esses pra depois Aqui que nunca chega Né Que Isso aqui Eu acho que já era Pra ter Eu acho Tá ligado Ih Rapaz Ih Rapaz Ó Aqui não tem coisa E agora Como que eu faço Pra arrumar isso aqui Pega aí Porque Deixa eu ver Tem esse outro aqui Que eu volto com ela Dentro do Do mundo do Alan Chegou legal Chegou legal Ah Mas voltou aqui Ok Tá bom e um plano Provavelmente voltou os trecos lá Vamos ver se Agora aparece na No quadro dela aqui Ok Ok Tá aqui Tá aqui Acho que agora Pode ser que vá Tá Deixa eu organizar de novo aqui E é nóis Ah Pode ter faltado um arquivo Dentro da cela aqui Gente ó Sombra ó Resumo Mediante entrevistas prolongadas De testemunha do Ema Foram descobertos novos detalhes Referente a sombra Presentes durante a Ema Disseram ter visto uma mulher Chamada Barbara Yeager Não sei o que pronuncia Será Em Bright Falls Na ocasião A Jagger É Uma ex-atriz Residente de Bright Falls Que imigrou da Finlândia Com o cineasta Thomas Zane E que teria se afogado Em Calton Lake Durante um Ema A equipe De pesquisa Concluiu que O aparecimento De Da Jagger Ó O Yeager Provavelmente É um caso De manifestação Da sombra Em forma humana Prosseguem os estudos Quanto A natureza Da ligação Entre a sombra E as características Psicofísicas Exponíveis Para Ela Mimetizar As hipóteses Atuais são A sombra Só é capaz De Se manifestar Como Artistas Ou Como indivíduos Com envolvimento Tangencial Na criação De arte Que tenham Operado Até certa Distância Física De Calton Lake E a sombra Pode se manifestar Com qualquer indivíduo Contido Necessita De definição Em Calton Lake Os estudos É Nenené Tá Talvez Pode ter bugado Por ter faltado Um pedaço Aqui Ó Assumir A forma De Bárbara Tá Pera Onde Que a gente Enfia Isso É Passei Acho Que é Isso Acho Que bugou Porque Faltou Um pedaço Ali E aí Lascou Tudo Não Ah, será que ela vai fazer isso? Mas o Wake foi na verdade. Como eu posso confiar em qualquer coisa que ele disse? O artista deve concluir o trabalho dele. Ele põe um fogo na sua peça. Acontece e olhe o pera. Nós já dissemos, filho. O que Tom disse sobre a luz da luz é verdade. Não deixe a história confusar você. Você precisa ele para escrever o final que você deseja. O clicker, para fazer esse final virar verdade. Mas nós não temos Wake. Tudo que nós conhecemos sobre o clicker foi verdade. Ele não estava mentindo. Tá, com isso... Deu bom, será? Pergunte aí se teve sobre o click. Ai, gente, mudou o bagulho lá. Aê! Será que então, tipo, quando ele trocou a realidade lá, não foi... Nossa, mano. Acho que não era para a gente ter conseguido ir com a saga para a realidade do Alan lá. Acho que ali foi um bagulho assim que eu acho que os desenvolvedores estavam pensando em falar um. O que é estranho, né? Tipo, ela... Se era para ela ter ido, ela ia falar alguma coisa. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Onde estou? Onde estou? Onde está o poder? Nós sabemos muito. Eu posso fazer um plano. Eu sempre faço. O clicker pode fixar isso. Mas eu não posso usar sem Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. I'll need the right work of art. Ah, faltou ter que colocar isso aqui de novo, né? Aceita da hora atrás de pessoas cumpridas, o objetivo deles. Onde que eu tinha colocado isso aqui mesmo? Eu vou associar a atividade de aceitar no WIC. Esse aqui era o que mesmo? Pera aí. Aceita e ir atrás de alguém cumpridas, o objetivo deles é proteger a comunidade. Tem meta, né? A história está para depois ainda. Eu tenho isso agora. Eu só preciso dizer aos outros o que fazer e fixar tudo. Por bem. Tá. Temos um plano, pelo jeito. Vou até dar um save aqui. Conseguimos bugar de algum jeito. Então, aqui é o que eu tenho. O WIC ainda está caído no lugar escuro, sob o lago. Eu acho que nós podemos usar o clicker para ele sair. Mas, primeiro, nós precisamos de um trabalho de arte. Algo além do que a história dele. E isso irá ele aqui. Eu não coloco o papel para ele sair. Eu não sei onde começar. Mas eu estou vendido. Ok. Olha. Isso se sente como algo que, quando a gente tiver a bola de rodar, não há nada de voltar. Você certeza que você tem tudo figured out? Eita. Lá vem o jogo daquele gelo, né gente? Então, agora vai a parte final do jogo. É isso mesmo? Bom, esse é o salvamento manual, né? Vou colocar aqui, ó. Então, é... O que que ia falar, velho? Então, tipo, acho que bugou o dela ter ido lá. Que faltou uma página pegar aqui, ó. Acho que são quatro, né? Eu só tinha pego três. Aí, sei lá. Aí desencadeou um monte de coisa doida aí. O que, Luquinha? Ah. Pô, nada. Estou acostumado já. Eu quero colocar aí 6, mano. Pronto para ir? Bora. Ah? Ai, 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 ai. Pensar aí para salvar ali, tá ligado? Fiquei meio assim, né? Estou pronta para ir para o caudão agora. Vamos começar. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para você. O que você precisa de nós? Eu vou para o Cauldron Lake com a clicker. O que é isso? Vamos lá, gente. Parte final. da nossa série aí de Alan Wake. Olha só que dor. Tor? Eu preciso dos antigos de Asgard. Eu preciso de uma música muito especial. É. 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 O caudão já está instalado. E nós dissemos de adeus. Prontos para atingir a rua. Justo como os antigos, baby. Você viu isso vir, né? Claro. Claro. Eu preciso de uma música sobre Alan Wake. Sobre trazê-lo fora do lugar escuro. Um escritor. Um marco da escuridão. Travê-lo no lugar escuro. Eu vou fazer uma música agora. O cara é bom. Agora sei, mas de qualquer forma não prestei muita atenção no que fazer. Não. Era... Na cela que estava trancada, eram quatro documentos. Aí eu peguei só três. Aí não tinha como ela fazer o plano sem um dos arquivos lá. E aí nisso eu fiquei, ah, mas bolar um plano? Será que eu não preciso fazer com que o Alan fale alguma coisa? Aí eu pensei em ir para o mundo lá do Alan. Aí só que quem foi para o mundo do Alan foi ela. Aí eu achei que estava tudo bugado, tudo fudido. Mas eu acho que não era para ela ter ido mesmo. Tá ligado? Mas... Enfim. É isso. Droga. Foi para a página lá. Que página que a gente pegou? Aí... Vai saber qual que é, né? Olha lá. Não sei. É que não é por ordem, né? Tinha o nome? Será? É que às vezes aparece ali apertar o triângulo para ver o novo. Só que às vezes não. Agora não sei qual que é, velho. Nessa caralhada toda aqui. Bom, deve ter... Não sei. Não sei. Aqui não é. É, vai saber qual que é, velho. Que foda. O jogo tem uns bugsinho meio bobo. Era para aparecer ali com aquele polinho amarelo, né? Ou ali apertar o triângulo para ver os novos. Agora eu não sei qual que é. Vamos passear. Caralho, caralho, caralho. David, por favor, caralho. David. Oh, finalmente, entendeu? David. É eu. Onde você... Stop. Por uma vez, você precisa ouvir. Você me deixou. Você tirou a minha filha de mim. E aí você... Ela... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu não quero ouvir a sua voz de novo. E aí... Stop calling me. David! Jesus Christ! E aí... E aí... E aí... Eu estou saindo de tempo. Tipo, ela por estar aqui em Country Lake, então ainda a história afeta. Mesmo ela ligando entre aspas para fora, mas não vai estar ligando para fora, né? Como assim, Luquinha? De mesa? Se for de mesa, não. Nunca joguei. Deixa eu passar aqui. Ah... Nossa, faz tempo, hein, que passa aqui. Uma seca voada aqui. Estamos chegando com as luzes, Anderson. Onde você quer eles? Coloque eles na terra. Nós precisamos estar prontos se o Scratch aparecer. Nós estamos prontos. Vestibes fora. Não sei nem pra onde eu estou indo, velho. Acabou fugindo dos bichos. Isso deve ser tornado, Odin. Talvez eu deveria entrar. Vamos lá, vamos lá. Certo, estamos quase no prontos. E Odin está subindo quatro minhas de escuridão. Os braços estão no céu! Eu estou conduzindo com uma mão. Eu preciso que você me encontre no pão. A música está pronto? Prontos. Odin tem uma... Fica. É um monte de escuridão. Ele é um monte de escuridão. Eu estou com você. Não tem uma escuridão em cima! O que você colocou um monte de escuridão? Certo. Nós estamos indo para o pão. É um monte de escuridão. Fica, rapaz. Fica, rapaz. Pelo pra o pão. Pelo pra o pão. Pelo pra o pão. Pelo pra o pão. É um monte de escuridão. Que estranho. Não tem uma maneira correta de conduzir. Eu vou conseguir chegar lá por aqui, estou achando que não, viu? Vem! Pobre história! Eu vou conseguir dar a volta aqui! Ou não! Ah, consegui dar a volta! As luzes e os celeros de contínuo, vamos lá, Anderson! Great! O Torino Odin está lá ainda? Os dois Gold Nodis? já está testando os equipamentos lá, se ali não tem luz velho, mas teria que matar os bichos ali, vamos embora são o cachorro você é uma hora aqui que eu veio na trilha o lato Mas você gosta de ser um gato? Eu... Ah! 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 Pô, tá usando a luz nela, véi. Mesmo assim conseguiu atacar. Pô, tá usando a luz nela, véi. Mesmo assim conseguiu atacar. Tá ocupado a 12, véi. Triste. Vou deixar 100%, 100%. Testo, 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 testo. Vai precisar mais de mim, véi. Eu não tenho balanços aqui. Ei, onde são meus chimes? Eu saí eles. Os chimes não são rock and roll. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos preparar. Anderson, nós colocamos um centro de controle aqui. Anderson, eu posso botar mais de água para você para correr long. Eu vou usar a luz para atacar quando eles chegaram. Eu vou botar eles para você. O que é que nós estávamos em急o. A potência é espalda. O seu parceiro aqui vai tentar manter ele. Eu não sou um mecânico. Eu gostaria que o teu técnico estava aqui, Kieran. Há, o Odin vai tocar a guitarra? Kino. 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 Estamos prontos. Os rock and roll. Vai, cê, cê. Apenas diz ganhar. Apenas diz ganhar! Vamos lá então, gente. Vamos começar? Back to black magic and sorcery! This song goes out to our favorite tortured writer! Let these sweet tubes guide you out of the darkness! It's called Dark Ocean Summoning! Hey! Where are you making me look back and find a saga, bro? Try that again! Let's go! A whole lot of paranormal crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. The show is drawing a crowd. Take an incoming, Anderson. Ah... The casino here, pô. Na moral... I'll blast them with the light. I got them for you, Anderson. Look out on the right! Anderson, trouble on the way. Anderson, trouble on the way. Oh-oh! Oh! sonora! Oh-oh! Eh! Oh-oh-oh! Almost a sacy! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh... Oh! Ah-oh! Oh-oh! Oh-oh! Não! 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 Sim! Não! Não! Eu tenho ele na luz! Não! 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 Eu tenho um desligado para você Anderson! Eu tenho um desligado para você Anderson! Eles estão vindo! Não! Não! Ai! Não! Eu virei ele em! Ah! Não! Caralho, velho! Bastante bicha, hein? Anderson, head up! Caralho, tome ta com coisa em mim! Três, de começar! Caralho! Caralho! Certo! Caralho! O Anderson está tentando parar isso tudo! O poder de rock and roll! O que é isso? Aqui, o que é isso? Vamos lá, vamos começar a dar uma vez. Eu vou sair daqui, vamos lá. Não tem lugar para receber você. Recebido! O que aconteceu? Por que não funcionou? Eu fiz tudo certo. Art para trazer ele de volta? Clicker para fazer isso real? Então, onde ele está? O lugar certo? Olha lá. Muito doido, muito doido. Agora está tudo certo, gente. Eu acho. Talvez a gente tenha que levar ele para algum lugar, né? Escape do estúdio. Aqui, velho. Lembra que aí, tipo, com a saga eu até tive esse treco aqui, ó. Mano, foi muito errado ela ter conseguido entrar aqui, cara. Eu acho que... Eu acho que... Dentro desse... ...messy... ...maze... ...of... ...blood-trails... ...que eu estava procurando o culto. Eu passei a... ...filmmaker... ...Thomas Zane. Um esoteric bohemian com um coração para... ...fixos de crueldade, ...演iu no nome de... ...ocult... ...nonsense. Um diretor quer controlar... ... todos os aspectos do mundo em seus filmes. Não é um líder culto diferente? Foi Zane só um outro alias... ...parece? Houve um rumo que Wake e Zane estavam trabalhando em algo juntos. Eu ia pegar a verdade de Zane... ...parece o que é necessário. ... ... stylou? ... ... ... ... ... Acho que o jogo podia ter conduzido essa parte, acho que ia ficar melhor. Oh meu deus! Também não gosto muito quando ela... É que é um jogo fortemente baseado em uma narrativa, né? Tipo, não é como se fosse ter múltiplas escolhas, né? Tipo, tem ali a linha dele certinha, aí acho que podia ter conduzido melhor para fazer mais sentido e tal. Algo que me disse que Zane não estaria feliz em ver-me desta vez. Boa grafita! Já matou o Alex Case Case, vai matar o Zane também? Eu estou em controle agora. O segundo que você tenta alguma coisa, eu vou atirar você na cabeça! Scratch escreveu em volta, não eu! Você é um louco! Você deixou. Você parou a escrita. Você disse que era muito perigoso, que... que não precisamos sair. E... então ele apareceu. Scratch... ele prometeu a escrever. Eu sei... Ele era muito perigoso. Um... Um... Eu quero dizer, é uma arte. Mas depois... Quando ele terminou... Ele levou uma volta e deixou-me de trás. Ele ainda está aqui, e ele ainda está! Eu sei que eu f***i. Mas você ainda pode encontrar ele antes de sair. Antes de sair com a espécie. Quando você chegar lá... Não hesite. Matar o diabo por o que ele fez para nós. Há um lugar de suicídio... No cinema... Onde o filme Nightless Night está jogando. Não é f***i... Ok! Quando? Ela está jogando. Meu Deus! Eu te disse não tentar nada! É que eu não estou falando de tudo por isso. Eu estou fazendo tudo, eu não estou fazendo tudo. Não estou fazendo tudo. Oh, desculpa. Militares foram perdidos, além do labyrinth de mim. Você está perdido. Você está perdido em sua própria companhia. E... corta! Agora isso é drama. O que diabos? Eu tive um milhão de perguntas sobre o Zane, mas eu tive mais preocupações. O cara é bom. Filme do Zane, Initiation 8. Aqui vai dar merda. Não dá para eu ir pelo elevador não. Eu tenho que abrir a porta assim porque eu estou correndo. Se não estiver correndo, posso abrir assim. Eu estou correndo. Sim, eu estou correndo. Eu estou correndo. Já estou correndo. Eu estou correndo. Eu estou correndo. . . . . . . I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Where is the black ball? . 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 Acho que era para a gente ver alguma coisa aqui, mas, olha lá, não é ali, olha, mas some, pô. A gente tem que ficar atrás da bola preta para fazer o hitlete ser maluco, né? Mano, sei lá. As vezes você não sabe se é bug ou se está inculado errado, tá? Olha, não posso mais alternar a realidade, porra que botar isso, né, velho? Alternar a realidade, isso aqui, agora, obrigado a fazer isso aqui, tá? Não, continua, não, não há mais. Não tem que parar de lá. Não tem que parar de usar a interface do do que faz não é o mais. Não tem que parar de colocar a arma, não tem que parar de ter que parar de usar. Repita, espera... We're a character in my story. We're a character in my story. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. This scene is really horrible. Look at this. There's no way to face this kind of bomb, right? Just to reach the objective? Just to help you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. You're awake. You're awake. You're awake. You're awake. Look at him. Now⁠'s bandwagon. Eu não preciso pegar a coelha para lanterna, mas se eu parar para pegar eu vou tomar dano. Tem muita sombra para enfrentar aqui. Ah, o filme dele lá né velho. Filme do Thomas Zane. O filme do Thomas Zane. O filme do Thomas Zane. O filme do Thomas Zane. Eu poderia fazer uma cena aqui. Eu sei o filme. A pergunta é como você fugir de uma ideia, de uma ideia, de uma história que está em sua cabeça? Você pode escapar de seus fios. Você carrega seus monstros com você. O canso está dentro de você. Você está em volta para ele. Eu vou para ele. Estou. Estou. Estou, está armando-se. Estou, está curando. Estou, está indo. Estou lindo para funcionar. Eu justo e Jetzt está. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. This place had significance to the cult. There was something to use there. The main event was the murder. I had to find my way to it. They didn't do it. They didn't do it to hide it. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. The first step towards the murder site. I was making progress. It's true, there's a signal gun. It's true, there's a signal gun. Alguém tinha barricadado-se dentro da sala. Não, não, não. A mala Eu estava esquecendo de fazer alguma coisa Eu não mudei aqui Está bloqueado aqui, sei lá onde a gente vai dar a volta nesse lugar A cena do crime está atrás da barricada Deixa eu ver, talvez fazer depois de passar ali A cena do crime está atrás da barricada Bom, não vou conseguir botar o... Ah não, será que acho que dá para botar o... Caralho... Acho que dá para escrever daqui de dentro Pronto Neste jogo tem várias partes mesmo, que lembra The Evil Reflin A história é de graça, né? Nesses dias aí Eu vou te dar um monte de bom para falar, amigo Foi uma cerimônia de iniciação E assim, nós fizemos nossos membros acreditar Os dois dos melhores do New York Eles fizeram milagros de favoritos para ganhar seu lugar entre nós Nós temos algo especial para eles E algo muito especial para você, Alex Casey Quem é o seu líder? Alan Wake? Hmm? Scratch? Zane? Dê-me um nome Ha ha ha... Você o encontrará em breve agora Há nenhum endereço à corrupção É que aqui no mundo do Alan Wake O Alex Casey também é um investigador E o Imo... o Jaco Acho que é Imo, né? É líder da seita também desse... Cara, que doido É... Os caras fazendo o mesmo papel Matheus, obrigado pelo exubi, velho Ainda tá? Pô, aí sim Bom, gente Pera aí Tirar o celular do bolso Tô preso aqui agora A meta da placa foi atingida? Ainda não Mas eu espero que... Com a... Com a... Com a... A Black Fraud aí tem alguma promoção Perguntar se vou ter novelinha Cara... Vai depender aqui do Alan Mas já tá acabando, né? Então acho que vai ter novelinha assim A nata de Nova York O que que mudou? O negócio tá aberto aqui, ó... O negócio tá aberto aqui, ó... O negócio tá aberto aqui, ó... Eita... Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, obrigado, obrigado Closet Case Closet Case com Alex Case Caramba, que bagunça, né? Caramba, que bagunça, né? Caramba, que bagunça, né? Caramba, que bagunça, né? Que bagunça, né? Fim de novo... Monteiro... Ou seja... Caramba, que bagunça, né? Caramba, que bagunça, né? Ué, achei que ia começar, pô. Será? O que é a história do culto? Ah? O que diabos você está smokingando? O Nightless Night. Um filme de filme de Lost. Você vai ver, Sr. Casey. E o Nightless Night, você vai finalmente ver. O Nightless Night foi o filme de Zane. Ele jogou um papel na história. Espera. O que é isso? O que é isso? Maravilha, Sr. Tracy. ...Deixa assistir o bagulho! Pronto. 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 Acho que é código Morse, dá like no vídeo. Zane's lamp on the screen had no light, I could transfer the light in my lamp to his. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the light of the screen and revealed the light of the light. Eu fiz um pouco de pesquisa para filmar, ele era um artista em cinema de artes de arte, um estarei crescendo na América do Finlândia, mas ele só criou um filme, Tom, o poeta, antes de ir embora, ele também criou o personagem do principal do filme, jogou por ele. O maior mistério foi sobre o filme de verloren e trabalho na Finlândia, O Nite, que era rumor de ter propriedades misticas. Alguns dizem que era um filme de snuff, que o suicídio do ritmo no filme era um suicídio real. Não havia cópias sobreviver, mas o culto lhe roubou como se fossem um grail descoberto. Justo como os livros do Wake. Wake. Estou perdido pela porta. Wake. Eu esperava que eu sempre pudesse. Eu esperava que você pudesse. Tem uma saída ali, né? É, o Thor chama... Quando ele está falando meio que do Alan Wake, ele está falando do Thomas Zane. Não é que foi... O Alan Wake antes do Alan Wake. Tipo, ele tinha uns negocinho também com a... Com a Cynthia, que gostava do Thomas, né? Eu estive de volta na noite. Uma saída ali fora do Praying Eyes, foi uma boa cena para o Dark Dead. Uma saída ali fora da noite. É verdade, o patinete também chama. Na calada da noite. O que? Deu um jeito de entrar na cabine de projeção. Vai ao terraço e acha o lugar onde alguém caiu. Alguém tinha caído até a sua morte do rosto. Alguém tinha caído até a sua morte do rosto. Que diabos? Tch. Ah, cara. Muito doido isso, né, velho? Então, Thomas e o Wake são truques parecidos? Como assim? O... Tipo, aconteceu a mesma coisa com os dois. O... O... Thomas... Ele foi preso no lugar... No Dark Place, o lugar obscuro, antes do Alan Wake. Ajudou Alan Wake... A tentar escapar. Tipo, salvar a esposa dele lá no primeiro. Tipo, ele era... Foi preso lá como poeta e cineasta, tá ligado? Ele que ajuda o Alan lá no primeiro jogo. Tentar entender mais, salvo o Alan também. Tipo, até então, pra gente... Eita porra. Não sei se mudou, se tem alguma coisa. Mas foi o primeiro a ser preso, né? Vou... Pegar o pro escuro lá. Cara, eu acho que era pra eu ir por ali, talvez. Mas não tenho ideia. Como que eu vou chegar lá? É que os dois eram escritores e os dois... É... O Thomas, na verdade, era poeta, né? Mesma coisa? Não sei. Poeta e cineasta, né? Mas tipo assim, é... É... Que nem falou, né? Artistas, no geral. Pode ser qualquer coisa. Pode ter essa ligação, né? Que nem gostou. Não quer que nós... ...carem a mão ou algo? Ou alguma coisa? Para essa iniciativa, né? Não... Eu tenho certeza que nós apenas cantar algumas coisas ceremoniales. Não. Nenhuma com a vida. Bem, agora é o tempo. Nós pagamos nossos pagos. Fazemos muitos problemas de eles desapareceram. Passem todos esses ninguém naquele chute. O que nós fizemos ou não fizemos, está tudo atrás de nós agora. Nós estamos indo direto para a cima, parceiro. Sim, como nós morávamos e fomos para o céu. Onde fala isso? Tem que mudar alguma coisa aqui para subir lá. Eles foram presos já lá. Tipo assim, o Thor agora foi, né? A gente dá uma vontade de zerar o control? Cara, é que o control... Confesso que deu uma vontade, mas eu não vou entender muita coisa. Deu um monte de treco lá, provavelmente não vou conseguir achar tudo. Deixar tudo? Não há tudo. Tão tocando a cidade. Tão a noite e de fora. Que cidadão não chega nunca. E daí o mesmo imagine que cai em sua mente. Tão a noite. Tão a noite sem chegar. Tão a noite e de fora. Tão a noite. Como que eu subo lá? Será que é por dentro mano? Eu tô perdendo tempo aqui fora? Será que agora dá pra subir ali? Será que é por dentro mano? Deu um jeito de entrar na cabine de projeção, tinha que abrir aquela porta desgraça ali ó, acho que aqui já ia dar bom, tá ligado? Staff é um homem, porra! E agora tem uns 30 milhões de combinações pra gente botar ali, tá ligado? Ó, não sei, não sei se deu bom, pera, tem uma porta aqui, acho que agora talvez não sei, mas acho que temos progresso. Ou não, que cacete mano! De qualquer forma eu consigo entrar aqui. Caralho! Bom, vou tentar por dentro né, já que por fora aqui eu não faço ideia. Ah, nesse aqui eu não consigo entrar de novo no cinema, não consigo sim. Não, não consigo não. Ainda tem tipo os três negócios que eu posso colocar e ainda tem com a luz e sem a luz aqui velho. Caralho! E mesmo assim eu ainda não consigo entrar. Tá, será que é... Isso aqui muda o que exatamente? Onde foi parar o... 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 o MW ali do cinema? Já que a gente tira daqui. Deve ter alguma coisa a ver velho. Aqui ó. Tá lá de qualquer jeito. Aqui ó. Aqui ó. Oh, falou Luquinha. Ai ai... Ué De nenhuma forma eu consigo mais voltar pra lá Ih, caralho Mano, o que que eu faço aqui então o jogo? Porra Tem uma bolinha lá Mas eu não sei se eu De onde que eu tenho que ver essa porra Tem uma cor preta aqui Pra gente ver Que diabo Bom, de qualquer forma Esse lugar aqui dá pra entrar, independente de qualquer coisa Eita porra Esse lugar aqui que eu achei que daria pra gente deslizar E abrir aquela Que diabo é aquela porta, mano Não consigo sair daqui, mano Prisão, né Tem uma bola preta em algum lugar aqui Tem que ver lá de cima Ou de sei lá onde Ih, rapaz Olha a bateria no saco aí Eu deveria olhar o plato para descobrir um caminho para frente Olha isso As coisas aqui não tem nada a ver não, né Ou tem Amém Amém. Tem a ver com essa letra alguma coisa, porque ela parece em outro lugar também né. Ali ó. Caralho, o que que eu faço aqui, meu deus do céu. Porra mano. Até quando trava assim, bem no final do jogo cara, que num ritmo legal e só trava. Que que é pra eu fazer mano, que que é pra eu fazer assim. Meu deus do céu. Tem aquela bolinha pra gente assistir, mas não sei como que eu vou assistir aquela desgraça. Pelo menos aqui tá falando do filme lá. Tá perdido né. É que pra mim é certo, tá ligado. Um dos bagulho leva pra abrir aquela porta ali de staff. Pra ir na porra do negócio de projeção. Nenhum, não consegui fazer nenhum abrir cara. Eu acho que eu tenho que conseguir achar aquela bolinha lá, mas... Pior que eu não consigo voltar... Pera aí. Acho que eu tô esquecendo de um detalhe. Eu posso, tipo assim, não ter nenhum trecho né. Hehehehe. Ah é, vamos ver. Que aí tipo assim... Aí mesmo assim eu não... Cara... Como que eu vim parar aqui se eu não posso mais voltar velho? Olha pra mim. É ali não colocar nada né. Pudega véia. Ó, noipi. Pô, a galera que levou 15 horas pra zerar esse jogo assim de primeira hora... Deixa eu te falar hein. Tá de parabéns. Só pra eu achar o jukebox ontem lá, levei quase duas... Ó. Acho que foi foda, velho. Nossa. E aqui, eu tô totalmente travado nessa... Pudega aqui. Esse puto não sobe mais aqui por algum motivo, velho. Carai, velho. Não sei que eu coloco aqui. Eu já... Acho que já tentei tudo que eu tinha aqui. Encontro o local do crime. Me deu um jeito de entrar na cabine de projeção. Eu tô preso aqui, cara. Eu tô preso, mano. Será que consegue subir aqui e... Caralho, velho. Acho que é pra eu ver essa bolinha. Não sei se é pra ver lá de cima pra baixo ou daqui de baixo eu consigo ver. Acho que é pra... Não sei, velho. Carai, que parte desgraçada, velho. Tipo, geralmente tem que achar a bolinha preta, né? Cara, era pra entrar aqui. Não sei como. Eu acho que tá travada essa parte aqui, tá ligado? Que negocinho de troca. Será que é algum outro ângulo aqui? Aqui... Mano, alguém passou essa parte sabe o que fazer, gente? Porque eu desisti. Não sei. Ó, o controle começa a dar uma vibrada diferente como se tivesse perto pra desenvendar isso aqui, mano. Se você clica e mexe com a realidade, já fiz isso umas 15 vezes aqui, já. Eu não sei qual... Qual é o certo aqui e onde eu tenho que ir depois, tá ligado? Eu já troquei entre os três... Já sei lá quantas vezes, tá ligado? É quase que tem três e ainda o que não faz nada. Aí tem um da polícia pra tirar e colocar a luz também. Pior que eu não sei exatamente o que que muda aqui da polícia, mano. Porra, Kyle. É uma foda aí, mano. Eu estava perto de encontrar a solução. Pior que eu não sei o que que ele muda aqui, além de ter uns... Pior que eu não sei o que que ele muda aqui, além de ter uns... Tranqueira aqui, tá ligado? Se eu mudar o quadro daqui de dentro, talvez... sei lá. Tem algum que não deixa eu entrar aqui? Ó, limpou. Grandes coisas. Caralho, mano. Mano, eu não sei o que fazer. Ai, ai. Muda porra nenhuma, mano. A não ser a bolinha lá, cara. Acho que eu tenho que dar o gatilho naquela bolinha lá, tá ligado? Ele não entendeu? Então fala aí, ô PH. Não, eu estou perguntando. Eu estou pedindo para a galera ajudar, pô. Não, eu não entendi mesmo. É, não. Não liga para o PH, não. Eu já vim aqui já umas par de vezes. Ó, que é o filme lá. Aqui, tipo, a gente tem acesso independente de qualquer coisa, né? Pelo menos achei uns trecos aqui que eu não tinha achado. Ai, ai. Já tentei entrar aqui em algumas situações. Alguém sabe aí, gente? O que tem que fazer exatamente? Não, exatamente o que fazer, sabe? Eu não quero mais... Não tem que dar nada. Cara, acho que tem que dar gatilho nesse bagulho aqui, velho. É, então. Percebi que estava chutando. Ah, já chutei em um monte de coisa aqui. Eu não sei o que fazer, velho. Está me deixando agoniado. Será que isso aqui deu bug? Desculpa, desculpa pelo que, mano? Pelo amor de Deus. Caralho, velho. Vocês dão força, hein, velho. Desculpa por ser homem, alguma coisa assim? Não deu bug? Então o que é para fazer, Odin? É um puzzle? É um puzzle? É sério? Tá, eu vou achar que é também... Tinha que dar um jeito nesse M barra W aqui, mas eu não sei o que fazer e, cara, cansei. Toma no cu. Cara, mesmo vendo na internet eu não entendi. Ai, mano. Mas teve uma hora que vendo ali, tipo, no vídeo... Teve uma hora que o cara conseguiu um A aqui, mano, de alguma jeito. Ou eu estou vendo coisa, cara. Mano, eu não entendi mesmo vendo o vídeo. Não sei, velho, que é sem áudio, quer dizer, sem narração, né? Deixa eu ver, cara. Será que tem a ver com as... Tem que formar uma... Mas não faz sentido, mano. É, vamos lá, vai. Deixa eu ver se eu consigo. Teve uma hora que eu não sei o que o cara põe lá que parece um A lá. Tá vendo? Não parece um A? Ou eu estou muito louco, velho. Ou eu estou muito louco. Eu não sei o que fazer depois daqui, velho. É, aqui foi o máximo, né? Não sei se tem a ver, velho. Ai, tipo, aqui some. Tá, e daí, cara? Ai, será que tem... É, mas acho que não é. Fazer um Wake, né, mano? Cara, mesmo vendo o bagulho, eu não sei o que fazer. Que beleza, velho. Tem um jeito de entrar na cabine aqui. Contra o local do crime. Cara, uma coisa muito errada aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu só queria abrir essa merda. Eu não sei. Aqui vai estar... Vai estar isso aqui, né? Que tem o cara lá em cima, nananã. Quando tem o trecho do filme, né? Acho que o bagulho de Nova York tem a polícia, né? Esse aqui tem, tipo, o furgão. Vamos. Caralho. Caralho. Não sei o que fazer nessa parte. Buguei total. Caralho. Cara, acho que eu acabei... Acho que estou muito doido de ter visto um alien. Parece, parece. Mas aí está apagado. E daí? Ah... Poxa. Queria zerar hoje o jogo, mano. Acho que eu sou incapaz, velho. Sério. Mesmo vendo lá o bagulho, eu não entendi, velho. Teve um que só cortou indo pra uma porta que nem tá aqui, velho, aí fudeu, velho, deixa eu ver aqui, fechar a luz do jeito que tá lá, peraí, tipo, da polícia lá eu pego, aí, tipo, some o W, tá ligado, acho que tem a ver mesmo os carros da polícia, né, velho, nossa, eu ouvi o barulho agora, eu ouvi um barulho de porta abrindo, meu Deus, eu ouvi um barulho de porta abrindo, velho, ai, ai, isso que eu tava falando, ah, achei que você tava doente da cabeça achando que era isso aqui, ó, caralho, velho, se lasca, velho, opa, pera, não acabou ainda não, gente, ai, ai, achei que o Hans já tava doente já, o Hans só tava chutando pra todo lado, pera, é, tipo, legal, abriu ali, né, mano, pior, sabe o que é pior, gente, que eu fui ver, é que, tipo, como não tinha narração nem só passando aqui, tá ligado, aí, tipo, eu nem entendi o que o cara fez, né, pronto, gente, aí teve um vagabundo, um, um dos vídeos, um dos vídeos, foi dois só, né, na verdade, um, o cara cortou pra cá, velho, o cara cortou aqui, tá ligado, eu nem sabia que porta era, tá assim, gente, pronto, cara, pior que eu mexi no negócio do carro da polícia, eu não tinha escutado a porta, velho, cara, me senti um bosta agora, mesmo vendo o vídeo lá, eu não entendi, mano, puta que pariu, mano, mas, ó, o primeiro vídeo que eu vi ali ficou um trechão gigante, assim, tá, do cara procurando, ai, ai, isso aqui deve ter travado uma galera, velho, que merda, cara, no fim eu nem precisei do vídeo, né, foda, nossa, e sabe o que é pior, que do vídeo, do segundo vídeo, eu achei que tinha que fazer um wake, mano, porque do lado, tinha o W, né, que era o M, virou um W, e do lado tinha uma escada, velho, do lado tinha uma escada fazendo um A, ah, vai se ferrar, velho, aí pronto, ia perder um tempo do caralho tentando fazer um wake ali, velho, meu Deus, mano, foi de propósito, pra enganar aquilo lá, velho, aquela escada não tava ali à toa, velho, não tava, não, vocês viram eu também, pô, ixi, o jogo tá dando um monte de coisa aqui, ai, velho, caralho, sei que tava alucinando, teve gente que falou que viu um A ali também, velho, mas quando você não consegue passar uma parte, assim, rápido, você começa a imaginar, trocentas e cinquenta mil soluções, nada a ver, tudo, ah, o polícia, o xerife policial, sei lá, tinha até esquecido desse cara, velho, ahhh, tá trancado, velho, um, 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 , Fora que eu tô perdido aqui, gente. Não acabou ainda não, a desgraça. Meu Deus do céu. Eu não sei pra onde vai, velho. Ali tá trancado, aqui, sei lá, não tem nada. Meu Deus do céu, essa parte final aqui do Alan, eu vou te falar, viu? Tá foda. A foto do Lost. Eu acho que era pra eu abrir aquela porta, né? De algum jeito, eu acho. Pior que aqui não dá pra mudar nenhum quadro, nada, né? Ah, achei aqui a escada. Pronto. Tô atrás do letreiro, velho. Então quer dizer que eu vou conseguir chegar ali onde os... Tava aquela sombra lá do assassinato. Pronto, tá aqui, gente. Tá aqui, ó. É, foi bem que... Acho que talvez agora eu consiga ver aquela desgraça aqui, né? Pera aí. Eu acho que era esse. Aí, ó. Aleluia. E aí, ó. agora tem mais um aqui rapaz apagou tudo será que agora dá pra entrar naquela porta desgraçada porque aquela porta lá coloca aqui um negocinho que aí vai liberar ela ai tentava ai pô não liberou ai tentava outro ai não liberou de novo ai tentava outro ai tirava a luz do carro ai coloca a luz no carro não ia também foi foda foi foda foi foda qual que era que eu usei para subir aqui era esse mesmo olha lá a porta maldita desgraça oi 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 carai da onde oi 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 tá não vai parar de vir bicho eu não sei se é para fazer aqui né a parada até oi oi a parada até oi 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 a Achei que entrando naquela parte do staff lá já tinha, ia dar bom, tá ligado? Caraca, como que eu chego lá, velho? Puta merda, vou dar a volta. Vou dar a volta de novo. Eu achei que era ali, mano, já, tá ligado? Vamos ver com o grão-mestre. Caralho, que que que? Caralho, mano. Vou trocar pra alguma coisa que dê acesso pra gente aqui, mas um monte de bicho enchendo o saco aqui, velho. Ai, caralho. Caramanho. Sei lá, velho. Aqui? Mano, não era por aqui que a gente tinha que ter acesso àquela merda, não, velho? Opa. Opa. Algum vai dar um acesso pra nós, eu acho. Esses bichos podiam parar de mexer o saco, né? Opa. Já colocado um filme perdido, mas vamos ver esse aqui. Capítulo. Estas são palavras de minhas. Não, não. Eu estou perdendo vocês. Eu vou perdendo vocês. Não, não. Caralho Como que eu vou Num bagulho de projeção Meu Deus Que aqui não é né Que aqui não dá pra fazer os bagulhos Caralho velho Por que que eu tô me perdendo tanto No final do jogo cara Meu Deus velho Só queria Vim tipo outra Deixa eu matar Que aí qualquer coisa de volta lá Do seis E pensa o que que eu tenho que fazer aqui Caralho tá um saco Essa parte velho Na moral Não sei como chegar No projetor Tem aqui ó Sala de projeção Tá ligado Era pra ser algum dos trechos talvez Dê acesso pra gente lá Aqui velho Aí tem essas setas aqui Que eu não entendi porra nenhuma E é nóis É tipo assim É pra colocar alguma coisa Que ia dar acesso ali pra gente Mas não sei o que Deixa eu ver se esse aqui Será que a gente pode interagir com alguma coisa Caiqueira Cara e essas setas aqui Mas não sei o que é O que você morreu? O que você morreu? Eu vou acordar! 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 Será que aqui abre alguma escadinha para nós? Dá para mudar aqui também? Vou tentar aqui. Tem que ser o grão-mestre, né? Que é o convite do bagulho, né? Isso foi escuro. Mas a história tinha que ser escuro. Eu vou acordar. Acho que foi, hein? Mas é que nem a sala de projeção, velho. Ah, tá. Tem que encontrar... Ah, o jogo... Fala para ir na... Está tentando chegar na porra da sala de projeção, Então eu tenho que mudar o bagulho aqui embaixo, velho. Não faz sentido isso. Que a gente entrou por lá, bem no andar da sala de projeção. Tem que entrar por aqui, velho! Porra! Não faz sentido isso para mim, mano. Na moral. Mas tudo bem, né? Então, ó. Onde é a projeção, velho? Vai ter que entrar pela projeção, então. Eu estava tentando entrar na sala de projeção. Ah, mano. Ah, mano. Ah lá. Cabine de projeção. A gente vai encontrar ele na projeção. Caralho, velho. Bom, mas deu certo de alguma forma. Essa parte final é muito confusa, velho. Na moral, cara. Na moral, cara. Jesus amado, cara. Parte desgraçada. Parece a parte final do control lá, só que do control, o problema era... Tem que subir aquele monte de antena, você morrer e voltar lá embaixo. Um monte de bicho chato pra caralho. Mano, eu dropei o control no final, velho. Como? Parece que eles gostam de botar pra foder no final mesmo, velho. Parece que eles gostam de botar pra foder no final mesmo, velho. Vira uma pena intensa zerar os jogos da Remedy no final. O Casey e a história estavam perdendo. Eu não estava longe de trás. Eu estava de volta no começo de novo. Eu tinha que continuar. Tô fudido. Tô preso num look. Será que só eu fiquei perdido nessa parte aqui, gente? Final do look. Ei! Viu. 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 Certo, senão, cara. Viu. 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 O que é esse sentimento? Eu morri? Eu morri? Ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. Você não é o que ele diz, cara. F***, 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 f***. Eu não me engano. Volte. Eu estava escrevendo. Volte. Algo que aconteceu. Eu disse isso tantas vezes. E sempre falo. Eu faço algo errado. Eu me engano. O que está errado? Tem algo errado com mim? Estou errado de alguma forma? Estou perdendo algo? Estou perdendo a espiritualidade? Eu tenho que escrever. Claro, claro. Eu me chamo. Eu deixo o caminho para o caminho. Я menclar. Agora, podemos encontrar alguma возможность de sair. Tem que ser assim mesmo. Depois de sair e sair. Descrono... Descrono... Descrono. 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 Está sem cria. O que está?! Pô, achei que já tinha encontrado a saída. Estava de volta no começo de novo. Eu só queria acabar essa parte, velho, sério. Cácei? Quem está lá? Olhe, você tem o cara errado. Eu não sou Alex Casey. Eu só toro ele nos filmes. Ele é apenas um personagem ficcional. O que está acontecendo aqui? Você não tem que me matar. Você não tem que me matar. Você não tem que me matar. Você pode continuar e voltar. Oh, não. Oh, não, você não. Você vai... Nossa, ele ia soltar ele, pô. Ai, por favor, que acabe essa parte. Oh, está misturando com o Country Lake lá. Batery, né? Batery. Tchau, Alex Casey. Você está bem. Você está jogando o seu papel. Você está jogando o seu papel. Você está jogando o seu papel. O único lugar em que isso faz sentido é em seu cérebro. Como um personagem ficcional em uma história, você se tornou o seu objetivo. Você trouxe o escritor da história aqui. Você pode ir agora, Casey. Não, não, não. Eu não vou em qualquer lugar antes de ter algumas respostas. Como eu estava no filme? Por que tudo isso parece tão familiar? Quem é você? Quem é eu? Não! E bem-vindo para você, Alan Wake. O que diabos? Esse é o ritual para você levar. Nós estamos apenas um passo longe do seu final destino, Mr. Wake. Mas primeiro, aqui é um mistério que não responde para você. Se Casey fosse ficcional. E você assumiu seu papel como detetive. Você está ficcional também? Que história você está vivendo? Mr. Wake. Eu já não estou entendendo mais nada dessa parte. Eu vou no banheiro, gente. Já vou. Eu 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 vou. É a primeira vez que a gente vê isso aí, né? É aquele Mulligan, Borton, alguma coisa assim? Essa é a forma que eu poderia ajudá-la. Fica lá, vai, gente! Saga Anderson, escutem. Eu... eu fui derrotado. O Scratch me envolveu. Eu tento arrumar a história, mas ele me deixou antes de chegar ao final. Ele tem agora, é a chão para escapar. O que você quer dizer? Escapar? Você é o Scratch. Eu preciso para ele... Eu preciso para ele antes de sair. Ele é depois de Alice. Eu ainda estou caindo, mas eu estou fazendo progress. Eu escrevi para você ser o herói da história. Ele é o herói da história. Eu preciso para o gênero. Eu preciso para o gênero. Mas o herói pode ir para a família. E nos todos. Eu preciso para o gênero. Eu preciso para o gênero. Eu estava mais perto agora. Mais perto do que nunca antes. Mas não tinha tempo para perder. Tudo estava ficando no balance. Eu ainda não consegui perder tudo. Tôr do Parlamento. Eu tive que fazer isso funcionar agora. Eu poderia parar o Scratch, pegar o manuscrito, fixar o final. Para a família. Para o gênero. A família de a família.